Fala com a nossa família, tamo hoje aqui pra trazer mais aquele videozão pesado pra vocês Hoje é dia de react malandês, tá ligado? O react hoje é do Guirin, ou Guirin, com som que leva o nome de Maverick Bora ver como é que tá essa track aí Eu sempre peço pra vocês pra fortalecer todo mundo que aparece aqui no canal Então já clica no primeiro link na descrição Deixa o seu like, a sua visualização e o seu comentário pesado falando que veio por mim, demorou? E mano, o segundo link nada mais é que o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisa tipo Chama a gente lá no e-mail marco200contato.com Ou no site marco200contato.com E fecha o seu react, seu stories, sua divulgação no Instagram, no YouTube, onde você quiser Vem com nós Bora com nós então no bagulho que está ligado Rádio e corre, mano Vamos ver como é que tá o trampo Daquele naipão Vamos ver como é que tá o bagulho Música 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 É louco pesado Olha em quantos corações eu chego e cê só começa a gente vai além Se cê for o que os outros querem, você nunca na vida vai ser alguém Cê é louco, mulek, essa é meu trip Gente passa escorrendo o drip A malvada em cima de mim Tem a manha de fazer meu din Muitos sols e grana pros irmão No futuro sempre na missão Vou ligar o modo avião Ela vem jogando fogão Cê é louco, mulek, é bom, caralho Só quero saber de caçar muito lobo-guará Vamos ver em que preto fosco terminado pilotar O pai tá no toque, tô distante, cinco estrelas no radar Ei, oh, chama problema bandida Tudo em câmera lenta vem da malvada na embola Sabe essa vibe cê sente não encontra em outro lugar O mundo gira, a gente é passagem, então cê pode sentar Que é só tapa na sua raba Rebola em câmera lenta, esquece tudo o tempo passa Queimando toda gasolina só na caça dessas notas Ando distante de toda essa energia negativa Lupa da Oakley e peita da Nike, cês não entendem nada Ela me assando a pra senta pra mim e joga na minha cara Não quero estresse, só quero um Rolex marcando minhas horas Cês podem tentar, mas vocês não tem feeling pra fazer o que eu faço Tudo é fácil, também ficar rico é o próximo passo Só quero saber de caçar muito lobo-guará Vamos ver em que o preto fosse terminado pilotar O pai tá no toque, tô distante, cinco estrelas no radar Ei, oh, chama problema bandida Tudo em câmera lenta vem da malvada rebola Sabe essa vibe cê sente não encontra em outro lugar O mundo gira, a gente é passagem, então cê pode sentar Que é só tapa na sua raba Cô brava o bagulho Cê é louco, da hora família Vamos comentar pra vocês aí agora, pô O que que nós achou do som aí do Gearing, tá ligado? Maverick Cola com a minha equila velhão Que vamos comentar aqui agora pra você Cê é louco família, realmente bastante impressionado Com o som do menor hein mano Muito, 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 muito foda mesmo Muito bem feito, bem elaborado E acho que é realmente um som que tem muito, muito a crescer no cenário Cê é louco mano, ficou bem feito demais Muito bem trabalhado, muito bem feito E acho que é realmente um som que me impressionou bastante, tá ligado? Nunca vi um som me pegar tanto de surpresa igual pegou que hoje, tá ligado? E mano, se eu curti demais Parabéns aí o trampo do Gearing, tá ligado? Maverick, deixa eu ver Tem ficha técnica, o beat instrumental Por ele mesmo, tá ligado? Voz, captação e mix e master Tudo por ele mano, então, mano, que foda Tá ligado? Parabéns mesmo por ser um autodidático E fazer um trampo tão foda mano Vamos fortalecer o corre dele família Já clica no primeiro link na descrição Deixa o seu like, a sua visualização e o seu comentário Pesado mano, falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais o meu trampo Então quem puder tá fortalecendo Só agradece mesmo de coração Ajuda muito e fortalece demais o meu bagulho, demorou? Então, já clica e comenta aí também Pra fortalecer o trampo do próximo Mas é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações O primeiro link na descrição Nada mais é do que meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo Chama a gente lá no e-mail marco2andescontato.com Fecha seu trampo com a gente ou no site marco2andes.com Sigo no link minhas outras redes sociais É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo Tchau